Uma tigresa de unhas negras, píris cor de um mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfragando as fontes de ouro do seu corpo contra o meu Me mostrou que o mal é bom, que o bem é cruel Enquanto os pelos dessa deusa tremeiam o vento ateu Ela me conta sem certeza tudo o que viveu Que gostava de política em 1966 E hoje dança no frenético, dança em Deus Ela me conta que era atriz e trabalhou no ré Com ambos homens fui feliz, com outros fui mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor Esfragando muito pra ser imutador Oh... There... 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 Tchau, tchau.